Eu não acho solução que conserte o meu caminho Olhar eu na solidão, brinco de estar tranquilo Olhar eu de novo aqui na solidão, olhar eu de novo aqui na solidão Olhar eu de novo aqui na solidão, sozinho O relógio já parou Eu estou me destruindo Até eu já me cansou Vou mudar o meu caminho Eu vou começar uma nova canção Eu vou começar uma nova canção Mas eu vou começar uma nova canção Sozinho 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 Peraí, peraí Eu queria te falar O que aconteceu comigo É muito estresse Mas sei que nada vai mudar Eu vou continuar aqui sozinho Mas vamos começar uma nova canção Vamos começar uma nova canção Começar uma nova canção Comigo Eu vou começar uma nova canção Eu vou começar uma nova canção Vou começar uma nova canção E agora? Eu queria te falar O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo Sei que nada vai mudar Eu vou continuar aqui Mas eu vou começar uma nova canção Eu vou começar uma nova canção Mas eu vou começar uma nova canção Vamos começar uma nova canção Vamos começar uma nova canção Vamos começar uma nova canção Comigo É comigo Eu vou começar uma nova canção Começar uma nova canção Começar uma nova canção Os meus amigos Bom, Cristal